Felipe Neto comemora 12 anos de canal Se inscreva no canal Vamo... vamo assumir um compromisso, eu e você, de você assistir todos os vídeos desse ano. É muito simples, é só você sempre lembrar que almoço completo é com Flipnetto. E aí toda vez que você for almoçar, você pá, tem que ver o vídeo. E aí tu bota o vídeo e almoça. Vamo fazer isso? Então, de dedinho, você tem que botar o dedinho agora. Bota o dedinho. Botou o dedinho. Todo mundo. O que me faz continuar, o que me garante a certeza de que eu tô no caminho certo é saber que vocês estão do meu lado. Eu não sei o que eu faria se não tivesse vocês aqui. Eu realmente não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse a força de lutar contra essas fake news que vocês têm. O quanto vocês estão lutando por mim por aí, é impossível falar sem chorar. Então, muito obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.